Caras Gosto demais de carnaval, demais, demais Quando eu conheci a pulsação do samba, não quis mais sair Aí eu conheci o pessoal do Cacique de Ramos, do bloco Eu já fui pra Bahia, adorei também, mas eu ainda sou um cara de desfile, eu gosto de assistir desfile Dentro desse bloco fiz desfile, fazíamos uns eventos toda quarta-feira E aquilo ali acabou gerando muita coisa, muitas pessoas irem pra ver, pra assistir e tal Ano passado eu vim, surtei, fui no desfile das campeãs no Rio e sempre trabalho no carnaval, eu estou há anos no plantão de carnaval Gosto de todas as escolas, não tem uma favorita assim Carnaval eu amo, acho que é uma peça tipicamente brasileira Nós temos uma cultura muito especial e assim, eu acho que o nosso carnaval tem gente, muita gente que vem de fora que prestigiai Mas eu adoro assistir, fico em casa até tarde quando estou em casa vendo, gosto demais, desde pequenininho, sempre gostei Então eu, que sou patriota, que amo meu país, principalmente a minha cidade, São Paulo Uma coisa que eu posso garantir, o carnaval de São Paulo cresceu de uma forma fantástica Eu acho que o nosso carnaval realmente tem crescido muito e a gente está chegando lá, viu Rio de Janeiro, me aguarde Em 2013, as alegorias, as fantasias e o canto da escola é uma coisa que me surpreendeu No Rio eu gosto da mangueira, aqui não, aqui eu assisto todos e vou torcendo para quem achar melhor Gosto muito do carnaval, eu acho que é uma, tirando o futebol, é a festa mais popular que tem no país, talvez no mundo né Mas a gente tem de assumir que quando a Gaviões da Fiel entra, é diferente Eu vi ano passado, foi a penúltima escola entrar, todo mundo cansado e é diferente, não adianta Assim como eu não estou assistindo para nenhum time de futebol, eu gosto de ver o espetáculo, o carnaval é a mesma coisa Não pode né, faltar o samba no pé, vem pra cá, vem se divertir, vem com os amigos TV Caras, estamos sempre juntos, beijo para todos vocês e obrigado pela força de sempre